Big Brother Brasil, Estela vai ter que encarar o paredão, ela foi indicada pela líder Vanessa para deixar o programa e amanhã o clima esquenta ainda mais. A galera vai soltar o verbo um contra o outro e escolher o segundo indicado para sair da casa. Amanhã, depois do Fantástico, todo mundo de olho no Big Brother Brasil. Moço, a gente vai querer um computador de 1GB, flaca minhas com CVT 512MB, monitor de 21 polegadas e DVD-ROM. Anotou tudo? Sim, senhor. E como vocês vão pagar? Isso aí é com grandão. Até a nova geração. Já viu as vantagens do Itaú, Card? É, só ele tem o Itaú de vantagens. Agora você não tem mais desculpa para não se proteger. Chegaram as camisinhas dos grandes clubes brasileiros. É vestir e correr para o abraço. Quando dois grandes jornais como o Santa e o DC se juntam em uma promoção, o resultado só pode ser muito bom para você. Oi! Chegou a promoção gigante Santa e DC, que vai sortear quantos carros para seus assinantes? É um carro, todo mês, e no final, uma casa no valor de 50 mil reais com mais um carro na garagem. Para concorrer, basta estar em dia com a sua assinatura do Santa ou do DC. Ou se você ainda não é assinante, lhe, assine e participe dessa grande promoção. Pensa. Seu caso? Bom, o senhor esteve lá em Carangola, passou no cenareiro fechado, e o senhor não era proibido, não é mesmo? Vou contar com você. Nós somos do interior, mas nós não é testa, não. Está aqui só a multa. Francamente, o senhor não tem vergonha, não? Vamos testa a multa. Agora quem comete inflações de trânsito em outro estado, não fica impune. Recebe multa em casa e pontos na carteira. Governo Federal. 50 anos de propaganda brasileira. Os premiados. Os comerciais brasileiros premiados nos melhores festivais do mundo. Informações. Memória da propaganda. 021-2511-2979. www.memoriadapropaganda.org.br Domingo, no Fantástico, a turma do Big Brother Brasil não perde por esperar. Porque ninguém menos do que o Pit Bicha vai invadir a casa na maior intimidade. E ainda, uma grave denúncia. Você vai ver como agem os falsificadores de gasolina. Eles misturam solvente no combustível. E a polícia calcula que um grande número de postos de São Paulo está vendendo o produto adulterado. Em retrato falado, Denise Fraga. E a divertida história da mulher que não parava de ter surpresas na vida. Domingo, no Fantástico. Domingo, no Fantástico. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma